Ei, ei! Execução em Campo Magro. Homem assassinado com 5, 10, 15 na cabeça. JR, vamos lá mulher bonita, fala! Bairro Jardim Boa Vista, Rua Esmeraldas em Campo Magro. Área isolada pela polícia militar para preservar mais uma cena de um crime. No meio da rua, o corpo de um homem. Ao redor do isolamento da PM, dezenas de pessoas curiosas para saber quem era ele. Aqui no local, poucas informações foram repassadas à polícia. Vizinhos não identificaram o homem, que foi executado, segundo a polícia militar, com aproximadamente 15 tiros. Seis disparos atingiram a cabeça do homem, que morreu antes mesmo da chegada da ambulância. A autoria e a motivação do crime serão investigados agora pela delegacia de Campo Magro. Legenda por Sônia Ruberti